Desculpa a luz também, porque foi bem na hora do pôr do sol, né? Então tá meio complicado, a hora tá escuro pra gente aqui, né? Mas ok. De volta que vale a pena ou dá pena, que é o miote. Chachá. Carol. Então, gente... Tudo a ver, né? Tudo a ver. Vamos falar hoje de House of Cards. House of Cards Brasília, né? Olha aí. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. A gente vai dar um apanhado rápido da primeira, segunda, terceira e quarta temporada, com alguns spoilers. E a quinta temporada, já vai falar o que achou. Na verdade, eu não, porque eu não vi a quinta ainda. Eles dois viram. Eu só vi até o primeiro episódio da quarta. Quando for falar da quinta temporada, não vai ter spoiler nenhum. O que é House of Cards? É uma série original da Netflix, totalmente baseada na política americana. A gente tem como protagonista o Kevin Spacey. Um congressista americano. E o que ele quer? É, ele quer chegar na presidência, né? Ele tá em busca de poder. Ele, junto com a esposa dele, que é a Robin Wright, eles querem chegar... A Claire Underwood, né? Isso, que é o Frank e a Claire Underwood. Eles querem chegar na presidência e serem as pessoas mais poderosas do planeta. E pra isso não tem limites pra ele. Não tem questão de moral, questão de certo e errado, né? Eles passam por cima de todo mundo. E esse é o objetivo da série. No início da série, a gente não consegue ter muito claro esse objetivo, de que ele quer, de fato, chegar à presidência dos Estados Unidos. A gente tem bem claro que é um casal ambicioso. E que pra isso, eles estão dispostos a qualquer coisa. O que é bacana que a chama a atenção logo de cara, é que é uma série que ela é feita de forma diferente. O estilo de filmagem dela, né? O jeito... Porque é o tempo todo o Frank, que é o protagonista, quebrou na quarta parede. E isso vai se sofisticando a cada temporada. Essa temporada tá demais, meu. Acho que quando você for ver, o que ele faz, ele quebrou na quarta parede, é fantástico. Você vai chegar lá. Ele te torna, de certa forma, nessa quebra de quarta parede, ele te torna como se fosse um cúmplice dele. E isso que deixa a gente embasbacado, porque você começa a torcer pra que as coisas pra ele deem certo. Mesmo sabendo que ele é um vilão. Porque a terceira temporada, esse negócio da quebra da quarta parede ficou meio forçado. Mas agora eles melhoraram, então. Que bom, que bom. Além dele tornar a gente cúmplice do que ele tá fazendo, que a gente não consegue torcer contra eles em momento nenhum. Funciona muito bem, porque como é uma série muito política, a gente não entende de toda a politicagem. Ele acaba falando numa linguagem mais informal pra gente o que que tá acontecendo. Então serve muito pra isso também. A primeira temporada conta a trajetória do Frank como congressista. E, na verdade, o que ele anseia na primeira temporada é estar próximo ali, mais da presidência, como secretário de defesa. E ele vê que o presidente atual meio que vai passá-lo pra trás. E ele faz uma jogada, não vou dizer o quê, pra conseguir colocar uma outra pessoa, mas mesmo assim estar próximo. Na segunda temporada, nós já o vemos próximo. Ele já é vice-presidente dos Estados Unidos. É através de uma outra jogada que ele fez. Só golpes, só golpes. Só golpes. Ele tá cercado de pessoas também ao redor dele que também estão dispostas a tudo. Na primeira temporada tem a Repórteres, ou Barnes, em que ele faz troca de favores. Como é que é essa troca de favores? Ele fornece informações nos bastidores do Congresso em troca de que ela publique reportagens difamando determinados deputados, determinados congressistas, enfim, quem o Frank acha que deve. Ele, na segunda temporada, ele já, como vice-presidente, ele faz várias jogadas, porque ele não tá satisfeito. Ele ambiciona mais. Com esses compassos, ele tem um outro, que é o Dog Stamper, que é o cara por detrás das sombras do Frank. Que é o cara que vai, rouba e mata e faz o que deve ser feito. Faz o trabalho sujo. Perfeito, ele faz o trabalho sujo. Na terceira temporada tem todo um lancer de hacker e tal. Tem um personagem novo, o Lucas, que ele tá investigando a morte de uma personagem. Investigando o desaparecimento de outra. Aí começa a aparecer o outro protagonismo da série, que é da Claire. Que até então, a Clara, ela ficava apenas ao lado do Frank. Mas ela começa a roubar a cena, ela tá insatisfeita com a posição que ela ocupa. Ela, a princípio, ela apenas dirigia uma ONG, que era de tratamento de água, alguma coisa assim. E ela tá insatisfeita e ela quer mais. Ela começa a ambicionar mais. Até que ela consegue ser, salvo engano, chanceler. Acho que o que a gente pode colocar aqui como sendo chanceler ou secretária de Estado. Baixa atriz, né? E ela consegue almejar essa posição. Mas o casamento dela com o Frank, à medida que ela está subindo, ascendendo de forma política e de forma de poderio, o casamento com o Frank está ruindo. E a terceira temporada termina dessa maneira, eles e os dois separados. A terceira temporada é a mais fraca. É a mais fraca, só que é importante para a desenvolvimento da história. Já tem alguma coisa assim de eles falarem de quando vai acabar? Eu acredito que não tem mais espaço para ter uma temporada além da que vai ter agora, que seria a sexta. A sexta seria a última mesmo. Para mim, na minha opinião, eu acho que deveria ser a última. Pois é. Eu acho que no máximo duas, entendeu? Porque eu consigo pensar... Mais duas. Se não terminar na próxima, talvez mais uma. E a quarta? Estou no primeiro episódio ainda, não sei muita coisa, então comente um pouquinho da quarta. Está perto das eleições presidenciais. A princípio ele não quer. Ele dá uma de Michel Temer, né? Não, eu não vou me recandidatar. De jeito nenhum. E a Clare, ela é a primeira dama. Só que o casamento deles praticamente acabou. E aí aparece um candidato, candidato republicano, e que ele tem muita força. Ele é governador de um dos estados. Ele é muito midiático, né? Ele adora as câmeras, ele é bom com rede social. Então ele consegue muito apoio. E ao mesmo tempo, tem uma boa parte da população americana que odeia o Frank. Porque acha que ele é um péssimo presidente, sabe? É, porque na terceira temporada mostra que ele não está fazendo nada, assim, né? O pessoal não está satisfeito com ele. Tem gente que defende, né? Mas a maioria não está feliz com ele. No terceiro, ele quer fazer um grande programa para deixar como legado, que é o American Works, né? O Amy Works, que ele chama lá. Então ele quer deixar um legado. Também nada parecido com o que a gente vê aqui no nosso país. O Frank, ele percebe que, como ele está brigado com a Clare, eles brigados, ele não vai conseguir continuar como presidente. Acontece algo com o Frank que serve para uni-los também, de certa maneira. Então não foi uma união gratuita, assim. Eles estão separados e, de repente, eles se unem. Não, acontece alguma coisa com o Frank que obriga eles a se unirem. Isso. E eles juntos, eles são, tipo, imatíveis, né? Até que vem a grande ideia da Clare. Ela fala, não, então a gente volta. Mas só volto agora se eu for candidata a vice-presidente. E a quinta? Bom, agora entrando, de fato, na quinta, né? Sem spoiler na quinta, tá? Sem spoiler, sem spoiler. O cenário é esse que a gente falou. Está uma crise política com esse negócio do terrorismo, ciberterrorismo. Muita gente querendo um impeachment do Frank. Bem próximo das eleições. Ele não tem apoio do Congresso, não tem apoio do Senado. Lembra alguma coisa vocês? Não sei, né? Eu só sei que ele chega lá no Congresso, faz um algazar lá. O discurso. Ele faz o discurso. Ele faz o discurso. Porque o que ele quer fazer? Ele quer tirar o foco da crise política dele? Ele quer tirar o foco dele para ir para a guerra. Porque o fato dele tirar o foco dele poderia levá-lo a ganhar, talvez, as eleições. Ele quer ganhar tempo. É isso. Ele quer ganhar tempo. O que ele quer é tirar o peso das costas dele, né? Parecendo muito com certa pessoa que a gente conhece muito bem, né? Então, como que ele vai fazer para ganhar as eleições? A quinta começa desse jeito. A quinta fala justamente sobre isso. E aí, será que o Frank vai conseguir ganhar a presidência dos Estados Unidos junto com a Claire? E da mesma forma que começa a série, começa de explodir a cabeça, ela termina de explodir a cabeça. O Frank, ele fala coisas, assim, frases magistrais durante a quinta temporada. E uma das coisas que ele fala, que eu achei fantástico, é que ele não está atrás de dinheiro. E isso define muito bem o personagem. Ele está atrás de poder. É a diferença daqui para lá. O cara quer o poder. Tem podridão, mas de outra forma. E ele deixa isso muito claro. O que move o homem não é as coisas que ele vai conquistar de forma pecuniária, de forma monetária. E sim, as conquistas que ele faz de poderio. E a presidência dos Estados Unidos, para ele, em um dado momento, parece muito pouco. Ele quer mais. Outra coisa que chama muita atenção na série é a simbiose entre a personagem da Claire e do Frank. Como eles se entendem. São olhares, um completa o outro, a inteligência, a perspicácia de um, vai junto com a perspicácia do outro. E eles só confiam um no outro. Então a gente fica, caramba, é um casal ou não é um casal? É um casal e também não é um casal. E aí a gente vai deixar para vocês assistirem a série e verificarem se, de fato, o que vocês acham. Não é um casal? Não é um casal? Como é que é um casal? Se o que vale é o poder? Você tem que ser ambicioso? Você tem que ser ganancioso? O que a gente pode tirar de lição para o nosso país? Porque o que está acontecendo, o que acontece na série, repete-se aqui no nosso país. Muitas coisas que a gente vê acontecendo na série, que depois a gente vê acontecendo aqui no Brasil. A gente fala, caramba, eu já vi esse filme. É para pensar. Até a metade da quinta temporada vai essa questão das eleições. O problema que vem depois, a gente pensa assim, poxa, a eleição não foi nada. Não foi nada, né? E a gente fica o tempo todo apreensivo com a eleição. E depois vira um problema mínimo do que vem pela frente. A gente percebe como a Claire vai evoluindo durante a série. E nessa temporada ela tem uma evolução gigantesca. Quando chegar no final, vocês vão ver o que eu estou falando. A ambição da Claire, o que a gente pode projetar no futuro da série com ela. Nota? Claro. Muito bom. Essa temporada vale muito a pena. A série toda? A série toda é cinco. Não tem, não tem. É um nível de complexidade muito grande. Eles conduzem isso com maestria, porque a maior parte do público não entende de política. Mas eles fazem de um jeito que a gente vai entendendo as coisas. Esse é um lance que tem vários filmes que a gente assiste na cabine também, que lançam por agora, que ele mostra a parte técnica de algum assunto que a gente não entende nada. Isso não. Isso é explicado de uma forma que a gente entenda. Isso é o bom da série. Quem não entende de política vai entender muito bem o que está acontecendo. E sem linguagem tatibitat. Pois é. Bom, minha nota é mais do que cinco se tivesse. É uma das minhas séries favoritas. Costumo brincar que quem vai começar a assistir House of Cards tem que ter estômago. Não é fácil ver as coisas que a gente vê lá. E assistir as coisas que a gente assiste lá. Saber que, de fato, isso acontece. Não é nada inventado. Não é nada romantizado. Muito pelo contrário. É cru. É seco. É seco. É tapa na cara. E chute no saco, como diriam alguns amigos nossos. Então... E nada exagerado. Porque a gente pega muitas coisas que parecem com o que está acontecendo no cenário brasileiro. Com o que está acontecendo com o Trump agora. Então a gente vê que não é nada exagerado. De fato, não é nada exagerado. Então a minha nota realmente é cinco. Eu também dou cinco. Até onde eu vi. Vale cinco, com certeza. Mas eu tenho uma coisa interessante para falar sobre a série também. As propagandas. Logo depois que rolou esse problema aqui no Brasil. Eles postaram no Twitter. Falando que eles não conseguem competir com o Brasil. Qual a primeira coisa que aconteceu? Meu pai foi assistir a série para saber o que era isso. Dá certo. As propagandas deles são muito boas. Eu não sei se vocês receberam. Enfim. Mas eu recebi no meu e-mail. Uma propaganda da Netflix. Anunciando como se fosse Frank Underwood. Para eu votar nele. Isso é fantástico. Foi em 2016, na eleição lá nos Estados Unidos. Ele falou, vote Frank Underwood. Como se ele estivesse competindo de verdade. Foi fantástico isso. E eles fizeram propaganda de questão de presidencial mesmo. Como se o cara fosse de fato candidato. Nas revistas de maior circulação daqui do nosso país. Na Veja, na Época, enfim. O trabalho de marketing da Netflix para essa série é espetacular. Oteio motoqueiros. Tô brincando, Suelen. Não, uma campanha deles que eu acho sensacional é uma agora que tá lá no aeroporto. Não sei se vocês viram. Sim. Fui lá no aeroporto esses dias e eu vi lá, gigante. Uma campanha de marketing ao mesmo tempo alfinetando o governo brasileiro. Com a frase célebre. Escolher dinheiro ao invés de poder. É um erro que muitos cometem. Claro que é dando uma alfinetada no que tá acontecendo com o Brasil agora. Então é isso. Vale a pena diferente. Até tá maior do que você costuma ver. Mas acho que vale a pena porque é uma série que precisa ser falada. Poderia valer até um que é isso assim quando terminar tudo, hein? A gente pode ver isso daí. Se você curtiu o vídeo, clica aí no likezinho. Se você não curtiu, clica no likezinho também. O cenário novo que a gente trouxe aqui. Olha aí, pois é. Vale a pena curtir, compartilhar, comentar. O pessoal tá morrendo de frio aqui. É. Olha. Tá morrendo de frio aqui no cenário. Comente aí o que você achou da série, o que você tá achando. E seja nosso peitro, não é? Né. E eu sou peitro, com muito prazer, com muito, muito orgulho. Muitos peitros já participaram de Vale a Pena. E não é só porque ela é de Brasília, não. Porque tem peitro participando de fora. Valdir. De outros países, inclusive. Valdir. O que mais participou é de outro país. Valeu, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau. 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 Tchau.